Parará, no ar mais um campeão de audiência, é o último do dia, França e Brasil, Brasil e França, é o clássico, aqui é o futuro do futebol, futuro do futebol aqui no Show do esporte, o Brasil de camisa amarela, short azul, França toda de azul, França está toda de azul, o melhor futebol do mundo, França, o Bernardo ganhou, vai cruzar, não foi bem, Brasil e França, canal Gavião Fantástico mostrando para você, o futuro, vamos ver o que vai acontecer, e o gol pegou, de defesa do goleiro, defesa do goleiro, pesaça, do Carlos, o goleiro brasileiro Vamos ver o que vai acontecer Brasil e França, 0x0, Gabriel, Bernardo e Gabriel, o 8 está no meio também, no meio da briga ali, e a chance, deixaram o cara chegar, pega o goleiro, os últimos 40 minutos de futebol Neste sábado Vamos lá Para, 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 para tudo, para, tudo, para, tudo Vamos lá, Gabriel, Gabriel, muito bom Gabriel, se a bola vier, manda no gol, manda no gol, tá filmando Vamos lá, o jogo continua! Tô! Vamos lá! Vai mais um pouco, Gabriel! Vai mais pra pegar o rebote, Gabriel! Para de se coçar, cara! Vamos embora! Presta atenção, Gabriel! Olha o gol! Pra fora a bola saiu! Gabriel, para de se coçar! Joga! No jogo, no jogo! Olha a jogada! Aproxima, Gabriel! É, bateu errado, pô! Deu bola na França! O juiz deu bola na França! Vamos ver o que vai acontecer! Jogo paralisado! Jogo paralisado! Show do Esborvart! O Florentino, o Florentino, o Florentino, o Florentino! Vamo ver o que vai acontecer... Calma, vamos brincar. É a chance, a bola sai, bola sai e atira de meta. Vamos nessa. O melhor futebol do mundo é aqui no Show do Esporte. Canal Gabriel Fantástico. França e Brasil. Parece que vai ser um jogo emocionante. Por enquanto, não tem ninguém, podemos dizer, dominando a parada aqui no Show. Gabriel Cipolla. Matheus. E olha aí, a França vai atacando. Perdeu a bola. Pedro. Vai chutar, vai chutar, cuidado, é perigoso. Matheus. Esse é perigoso também. Vamos ver o que vai acontecer. Tira o de meta ou... Tira o de meta, mandou pra fora. Tira o de meta, o Pedro. Carlos tá jogando. França e Brasil. Brasil e França. Bernardo. Tá acabando o primeiro tempo. O primeiro tempo continua, já temos mais de seis minutos. Por enquanto, o gol não sai. Estamos chegando no primeiro intervalo, o tempo vai ter continuidade, depois do segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Inglaterra e México, o terceiro jogo. Primeiro jogo, Argentina, Alemanha e Portugal. Argentina e Espanha, o segundo jogo dessa noite. Campeonato, Fraudinha. Tijuca, Tênis Clube. Colégio... Tijuca, Tênis Clube. Rua Conde de Bonvim. Comando do Mário Vasconcelos, da Isabela Farias, do Jardim Botânico, do Jornalismo. Aqui a direção é do André Carvalho, nosso querido Chico Pinheiro. E também o Luiz Felipe, o Fábio e o Oiticica. Cuidam da direção desse campeonato. No campeonato, no campeonato, no campeonato Fraudinha, Tijuca, Tênis Clube. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a jogada. Lateral. Lateral. O jogo continua, vitória parcial. De ninguém. Empate, por enquanto. 0x0. O gol não sai. Pedro Yuque. Vai com até o lateral para o Brasil, Pedro Yuque. Pedro Yuque. E errou o passe. Errou o lateral. Gabriel não chegou. Gabriel recuperou. Briga, briga Brasil. E o França. Está 0x0. O jogo está lá e cá. Lá e cá. Lá e cá. Não tem um favorito, por enquanto. A França chega. O Brasil chega muito bem. Está equilibrado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o melhor futebol do mundo. Olha a jogada. Vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar. Não, não chuta. Ricardinho. Deu um pontapé. A torcedora ali está desesperada. O Ricardinho derrubou o jogador do Brasil. A menina ali de azul ficou desesperada. Bernardo! Bernardo! Gabriel! Gabriel, diagonal para o gol. Gabriel, diagonal para o gol. Quem vai bater é o Bernardo. Precisa atenção, Gabriel. Vai no gol. Em cima do jogador da França, o Matheus. Está acabando. O Juiz está dando mais um tempinho. Já passamos dez minutos. Gabriel, gol só! É o Pedrão! Vamos ver o que vai acontecer. Jogo paralisado. Gabriel, o que você tem na caneleira aí? O que é? Você não para de escoçar. Parou o jogo. Vamos para o break. Vai lá, Coutinho. Daqui a pouco tem mais aqui. O canal Gavião Fantástico mostra para você o melhor futebol do mundo. Voltamos depois do break.